Gente, como você é magro. Eu sou magro quem, minha tia? Você não filha, gente, essas porcaria da câmera demais. Eu sou muito gorda. E eu sou magro da rua de uma tia. Porque você é magro sim, você parece muito mais gordo. Melhor assim, porque a expectativa é pior do que a realidade. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou começando mais um vlog do Fala John. O sonho de John é roubar meu blog. É roubar todos os seguidores dela. A gente está indo para o Encontrinho agora, já é adiantado para organizar lá. Eu comecei a gravar agora porque eu sou extremamente atrapalhada para gravar vlog e me arrumar. Mentira, você só queria gravar comigo, droga, gente. Sabe, isso é minha fã. Ai, eu estou me sentindo muito triste agora, porque já estava no carro. O que é que eu tenho problema com você? Eu senti a tua pergunta com isso. Não, 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 não. Não, não, não. Essa aqui é a Luiza, para que você não conhece. Eu estou fazendo. É quem revisa meus textos. Então, se tiver alguma dúvida errada, a culpa é dela. Não. Minha querida, obrigação sua. Aprender pelo menos a autografia. Tá, tá. Não, é sério, para quem reparou, comentário comigo, dá que repara que os textos são melhores inscritos. Os textos são melhores inscritos. É, ela está entendendo essa parte de concordância. Eu sei, eu vou mandar um beijo também para você, viu, beijos. Com concordância, vírgula, e autografia, ela faz, tá? E hoje eu estou fazendo minha tia pela primeira vez, pessoalmente. Ah, é? A gente não se conhecia ao se gravar esse momento. Eu estou chorando de emoção que ela veio me pegar no shopping, velho. A gente está aqui saindo do Guatemi agora para ir lá para a Vituá, para organizar as coisas. Então, uma bagunça e o carro vão me pegar as suas coisas. Vai ficar, minha tia? Vai ficar? Não, minha mãe isso aqui não vai ficar. Não fica, ela não é blogueira, ela é mãe de blogueira. O que a senhora não vai, minha tia? A gente tem que fazer um encontro das coisas. Minha tia vai ter 0% assim. Minha mãe vai adorar de conhecer esse negócio de blogueira, viu? Porque minha mãe até hoje acha que eu só trabalho no Facebook. Ela acha que isso que é blogueira. Mas é isso mesmo que eu estou falando, porque eu não concordo mais para tirar essa ideia. Chega lá, eu mostro isso para vocês. Vocês estão brincando de dinheiro, não está para ela? Beijo mais ela. Beijo. Beijo, minha mãe. Olha, vou falar aqui, beijo, dona Veira, para você, que não acredita, não me omitia. Ela acha, tipo assim, ela só acredita em mim. Desabaço de um blogueiro não apoiado pela mãe. É, ela só, ela, sabe como você vai apoiar e tal? Quando ela vem entrando na conta. Lógico. Não, mas vocês acham que minha mãe é roma. Eita, eu achava que ela acreditava no seu sorriso. Ela fica assim o mês todo, olha, meu pai sem acreditar em nada. Quando ela vê o dinheiro entrando no meu banco, aí ela traz, me traz para os lugares. Meu pai acreditou quando eu parei de pedir dinheiro para ele para comprar as coisas, para sair, não trouxe mais dinheiro a ele. E quando ele viu as caixas chegando em casa, tipo, com o cabelo, com a maquiagem, não compro mais no cartão dele. Não, eu ainda peço dinheiro para minha mãe, né? Porque a vida é de estagiário, é doce. Mas deixa eu te falar, minha tia. Meu braço tá doendo, beijo, tchau. Beijo, gente. Boa aí, o escadão de aéreo aqui. Jéssica, você tem que proibir um pouco com a metade de dentro, viu? Dê oi, quer vlog? E aí, tudo bem com vocês? Oi. Bota aqui para o meu banco, por favor. Oba. Oi, gente. Ai, você só viu o que deu errado comigo. Processing, diga que você não é obrigada. Oi, gente. Você está aqui no blog e fala assim. Oi. Oi. Aqui são os produtos novos da Eudora para a gente testar. E vai ter sorteio desses produtos. Olha isso. Quantas caixas. Que é o espaço. Oi. Pessoal, está tudo bem no meio. Desculpa, porque eu cheguei aqui e fui organizar as coisas. Não, eu vou fazer isso. Tchau. Tchau. Tchau, Deus. Oi, pessoal. Nós chegamos aqui já na Eudora. Já mostrei um pouquinho para vocês. São 12 horas. Então faltou uma hora para o pessoal chegar. E está tudo no esquema. E é isso. E a gente não almoçou. E não almoçamos. Não almoçamos com a brigadeira de água. Fim de obra. Tchau. Calma, vamos começar a gravar agora. Tá aqui com a gente. Fim da Kinga. A gente vai falar com o povo de Eudora também. Temos a Gabi. Que saiu agora aí. Mas ela vem de São Paulo. Especialmente por a frente de vocês. E a Débora que está ali. Que é da parte de comunicação. Tá bom? Sim, sim. Então qualquer dúvida também. Meu nome é Briceis. Eu sou do programa do Aposto Mais. A gente tem algumas convidadas aqui. Que são representantes da gente também. Como a Silvia que está aqui. Vem a Ágatha também. A Hannah. Então a gente convidou mais representantes. Se vocês depois quiserem perguntar para ela. Gerar alguma dúvida. Se quiser tirar fotos. Está disponível para colocar. Eu acredito que estão aqui. Tá bom, gente? Um beijo. E ainda já está. Eu quase não gosto de falar. Mas assim, tipo... Por quê? A gente vai fazer um exemplo. A ideia desse encontro. Não é que fosse um encontro meu. Da blogueira. Fala Dantas. Claro que é que todos os meus viessem. Mas a ideia central desse encontro. É que a gente conseguisse reunir o máximo. De blogueira que a gente tem aqui em Salvador. Para a gente realmente se ver. Trocar ideia. Trocar experiência. Tirar foto. Postar no Instagram. Porque assim. Tem gente que me fala comigo. Ah, se eu conheci. Eu não sei de blogueira aqui em Salvador. Eu conheço. Estou ao menos 50. Daqui em Salvador. Que eu conheço. De ter WhatsApp. De estar no grupo. De Facebook. E tem muitas aqui em Salvador. E o que acontece. É que a gente sempre fala. Ah, as blogueiras de São Paulo são unidas. Por que não a gente também se unir. Para trocar ideia. Para trocar experiência. Eu fiz isso no meu blog. Deu certo. Vou dar dica. Que é o que eu faço. Na série de livros para o blogueira nacional. E as meninas de São Paulo são mais unidas. E as meninas daqui. E a gente tem que se unir mais. Porque se uma blogueira se sobressair das outras. E trouxer as outras. Vamos reconhecer Salvador. Como a cidade que tem blogueira. Que tem conteúdo. Que tem potencial. Não é só São Paulo de blogueira. Que presta eles vão ser. Aqui tem eu conheço vários blogs. Que eu sinto. Que eu componho. Que eu divulgo. Que isso não é que a H é minha amiga. É o que eu gosto. E o que eu sinto. E a minha amiga. Eu vou divulgo. Porque se eu moro aqui. Eu quero ver mais blogueiras aqui. Fazer um sucesso. Porque eu vou ficar seguindo. Curtindo por curtindo. Compartilhando. Só de São Paulo. Só do Rio. Então a ideia é que a gente se conheça. Troque-deiro. Troque-afato. A gente vai ter sorteios. Estou um pouco... Tremendo. A gente vai ter sorteios. De cinco bolsas e sacolas. Para coitas de cabelo. Tem vinte e dois livros. Quem chegou agora. Tem os brindezinhos aqui. E os números. Que eu vou passar para vocês. Vocês vão levantar uma vez aqui. Não dá. O número. Para o sorteio. Agora disponibilizou alguns pequenos. Que é basicamente tudo isso. Está em cima da mesa. Estou na sacola. Então assim. Eu vou pegar o meu número. Para ser sanchado também. Porque eu não quero. Quem é blogueira. Ou quem é leitor. E quer ser blogueira. Quando a gente abrir. Vai ter uma parte pessoal. Para a gente tirar selfie. Então tipo. A boca está em cima do lado. Então a gente pode circular. Pode tirar foto do produto. Pode testar. Pode tirar. Pode passar na mão. Está à vontade. A ideia é que todo mundo fique à vontade. Um pouquinho. E também vai ter sorteio. De cara no céu. Uma outra sorteio. E a gente tem aqui. A minha fotógrafa. Minha foto. Minha foto. Minha foto. Que fala Camila Damasio. E a gente vai sortear um book. Um book não. Só não dizer quem é. Não sei se é um book. Um ensaio fotográfico externo. Para quem é blogueira. Vai ser bom fazer o último dia. Que ela vai fotografar. E eu vou maquiar. Então assim. É para ajudar. Eu sei que foi. Eu faço o look do dia. Uma vez na vida. Uma vez na morte. Porque vendo o fotógrafo em casa. Aí tem que sair. Vai lá na roupa. Aí tem que pôr na mala. Tem que limpar. Não sei o que. É trabalhoso. Então a ideia do sorteio. Desse book. É para ajudar também. Para quem faz o look do dia. Ok. A princípio é isso. Ah. E quem trouxe o alimento. É. A gente gosta de ficar. Ah. Não falei. O alimento. Quando você reuniu o número de pessoas. Por que não aproveitar. Para fazer algo útil. Não que o mundo não seria útil. A gente vai lá no próximo. Que Natal. Que Natuano. Então eu pedi para que eu acesse o riqueiro. Os outros animais. Os dois. E a gente vai doar. Porque é uma instituição de... A gente vai doar para o gato. A gente vai doar para o gato. A gente vai doar para a instituição. Que provavelmente vai fazer muito mais diferença. Na produção para essas pessoas pequenas. Do que esse lugar. Não que eles não precisam. Mas. Entre o pequeno. É uma famosa. Não tem muita coisa. E. É que eu sou professora. Então tem que ter slides. Assim. Uma ordem. A gente vai doar. E eu queria. Cada um. Eu estive com uma ordem. Daqui para lá. Falar. Se é o leitor. Ou se é o blogueira. Fica o blogueiro. Música Muita gente vê o vídeo. E não dá like. Ah. Tô com preguiça. O like não é que eu tô pedindo. Eu sou bonitinha. De um like. O like serve para quem faz vídeo. Para que se sua conta do YouTube. É ligada com o Facebook. E no Twitter. Se os amigos vão ver. Que você curtiu aquele vídeo. Se você for interesse. Ele vai lá em dica. Ou então. Tem gente que dar o dislike. Na vida. Na minha vida. Não tem nada. É só a pessoa. Porque eu ganhei com ela. Para dar o dislike. Se ela deu o dislike. Porque ela realmente. Não gostou do conteúdo. Não foi o que ela esperava. Ótimo. Isso aqui eu vou usar. Para uma avaliação. Tipo. Pô. Eu falei alguma coisa errada. De fulana. Não ela fala o que eu tô rápido. Vou dar o dislike. Às vezes a crítica não é construtiva. Às vezes a crítica é de inveja. É cálpe. É cálpe. Eu não queria dizer. Mas eu sei. Eu sei. Não realmente tem bicho. Sem repetição. Número de uma senha. Auditoria aqui ó. É a minha garota bonita. A doutora de paniquete. Doutora de paniquete. Com os brindes. É. Esse é o ponto que eu tenho. Tipo paniquete. Já tem alguém. Não. Nada é para você. É o meu ovo. É o meu ovo. É o meu ovo. Eu nem sei. Obrigada. Oi gente, eu também estou aqui. Obrigada. 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 A Fernanda Cezimbra, gente, se eu for falar o nome do mundo eu acabo esquecendo Eu só queria mesmo agradecer todo mundo que foi e que não pôde ir Por qualquer motivo, obrigada por quem mandou energias positivas E agora eu vou contar com os que os alimentos tinham Vou organizar as coisas, a bagunça aqui E postar as coisas nas redes sociais e comentar e pegar os links do mundo E todas as informações, todas as fotos, todos os links dos outros blogs que foram Que gravaram o blog, gravaram, fizeram post Eu vou ter linkado lá no blog, então acessem o blog, tá? Um beijo, até o próximo vídeo E clica no gostei se você gostou desse vídeo Que é uma realização de um sonho meu Que era fazer um encontrinho aqui em Salvador e deu certo Então, um beijo Obrigada por quem não foi e que mandou energias positivas Quem não é daqui, enfim, só tenho interesse Um beijo e até o próximo vídeo